Ainda mais as articulações, sabe o SIF? Para cada dia, uma ilusão de tinta. Não existe mexer nem em crianças menores de 2 anos de idade. Limpa estoque, baia, não morre. Põe uma preço de fábrica, eu autorizo, derruba a preço. Limpa estoque, baia, não morre. Negociamos toda a loja pra vender ainda mais barato. Cama, box, casal, urtobom. Enso, R$29,90 mensais, sem juros. Rompendo 10 portas, super gigante, R$39,90 mensais, sem juros. A saúde está em crise. Falta prioridade dos governos e o resultado se encontra aqui. O espaço do sindicato dos médicos da Bahia. Saúde é o que interessa. O seu canal não se diverte nem ação. Vamos nos queremos com qualidade e dignidade. Assista, divulgue, compartilhe. Saúde é o que interessa. Este é um espaço de ação e informação do sindicato dos médicos da Bahia. O diferencial do balanço de sucesso estava aqui. Abraçamos a comunidade, resolvemos o problema e trazemos para dentro da TV a certeza de nossa solução. Porque nós sabemos o que a população quer. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu espero por você no Balanço Geral. Dando de volta com a Bahia, nós vamos agora às 33 minutos e a gente volta falando dos vereadores de Salvador, que aprovaram ontem a lei de ordenamento de uso e ocupação do solo em projeto de lei que autoriza o Executivo a regulamentar os serviços de mototaques. Agora a categoria vai ter que seguir normas para funcionar em Salvador. Foi uma votação demorada na Câmara de Vereadores de Salvador e dois projetos importantes para a cidade. A casa aprovou na taxa desta segunda-feira de 120 dias para regularizar os direitos e deveres da categoria. O valor das corridas de mototaques ainda vai ser definido. Mas os condutores vão ter que cumprir algumas exigências, como o tempo mínimo de habilitação e o uso de veículos apropriados, por exemplo. Também foi aprovada na Câmara de Vereadores de Salvador a lei de ordenamento do uso e ocupação do solo, a louça. Mas a nova legislação ainda deve passar por aprovação do prefeito ACM Neto. O documento já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por quatro votos a zero. A Comissão de Finanças, o relatório, recebeu cinco votos favoráveis e dois contrários.